Ora bem-vindos ao book haul de Abril. Eu tenho book hauls gravados para os próximos meses mas o de Abril eu quis guardar para gravar só mais tarde por culpa do meu aniversário que foi durante o mês anterior e por isso eu vou começar primeiro com livros que eu comprei para mim e que bom o primeiro não foi prender de aniversário também para mim foi um livro que eu já tinha comprado ano passado porque eu estava ansiosamente à espera que saísse. Mas que ainda não li. Que é o Gallant da V.E. Schwab. É o segundo livro que eu tenho da autora. Tenho a Adela Rue aqui. Há locuras na estante. Que também está por ler. Mas quando vi que este livro ia sair e que era sobre uma casa não sei muito mais do que isto. Sei que é sobre uma casa. E portanto eu tinha que ter e ler este livro eventualmente. Por acaso a capa ficou muito fixe. Depois, a prenda de mim para mim foi esta trilogia da Ursula Coguin que é uma das poucas coisas que ainda não tinha na minha estante. Mas esta trilogia chama-se... Bom, pronto. Não sei como é que se chama. Porquê que não está escrito na capa? Devia estar escrito na capa, não é? Que leves também as. Bom. Gifts. Voices. E... Powers. Powers. Verdade seja dita. É que eu também não me faço a mínima ideia sobre o que é que é. Penso que seja... Mais infantil juvenil do que outras coisas escritas pela autora. Já é uma das obras mais tardias da autora. E pronto. Eu quero tudo da autora. E é aquilo que eu estou a fazer. Ora, depois fui recuperar uma série que eu já tive... Pelo menos os... Eu acho que cheguei a ter estes três livros e depois livrei-me deles. E como quero regressar esta série, apesar de ela ter sido descontinuada em português, eu queria muito ter esta série nestas capas. Não aceito esta série noutras capas. Por questões estéticas e porque eu sei que estas pinturas... São literalmente pinturas feitas a óleo. Eu gosto imenso da arte do artista que faz isto que eu agora não me recordo do nome, que é muito estúpido. Tenho assim o... O amezinho nas redes sociais nem nada. Exatamente. A ilustração da capa de Daniel dos Santos. Não, não é português. Esta é uma trilogia... Uma trilogia... Uma série da Mercy Thompson, que é a personagem principal. A autora é Patricia Briggs. E isto é fantasia urbana. O primeiro livro é... O Pelo da Lua. O segundo é... Vínculo de Sangue. Estas capas são fantásticas. Eu pelo menos acho que são... Beijo... Beijo do quê? Beijo do ferro. Isso. Cruz de Ossos. Segredo de Prata. E existe ainda um sexto livro que foi publicado também em português. Que foi o último a ser publicado em português. Mas estava esgotado. Mesmo eu não o comprei. Vê se o consigo encontrar. Na feira de livro. Esperemos que sim. Pray for me. E por último... Finalmente adicionei este livro às minhas estantes. Que é As Fabulasas Aventuras de Solomon... Solomon Cain. Solomon Cain. Do Robert E. Howard. Que eu tenho bastante curiosidade. Terá também um outro livro do Robert E. Howard. Mas ainda não é. Aliás, o Robert E. Howard é conhecido por... Escrever o Conant, o Bárbaro. Que eu também ainda não li. Mas eventualmente também quero conhecer. Ainda de livros recentes. Este foi um livro que foi lançado por uma pequena editora muito recentemente. E eu quando o descobri... Eu acho que já li o conteúdo deste livro em inglês. Mas eu não posso dizer que não. Ursula Kelly em português. São um... Este é um livro que se chama... A ficção como cesta e uma teoria. E outros textos. São quatro ensaios da autora. E portanto... A ficção como cesta e uma teoria. Mulheres. Lugar salvagem. O género é necessário. Redux. E apresento-me. Eu gosto imenso desta autora. Como vocês sabem. E pronto. Apoiar uma pequena editora. Porque não. A editora é... Dois dias. Edições. Este livro saiu. Agora. Já foi em maio? Ou já foi o fim de outono? Isto. Se foram prendas. Algumas de aniversário. Outras de natal. Outras. De uma troca que eu fiz com a Night. O ano passado. Mas que correu mal do lado dela. Porque os livros nunca chegaram. É esta pilha toda. Muito grande de livros. Eu não vou mostrar outras prendas de anos que recebimos. Recebi algumas coisas. E acho que já agradeci às pessoas. Se não agradeci. Fica aqui o meu agradecimento outra vez. que não são prendas. Foi uma compra que eu fiz com a Night. E os dos livros já estavam desde o ano passado lá na casa dela. Portanto. É As Meninas. E... Verão no Aquário. O livro da Lígia Fagundes Telles. Que é uma autora brasileira. Que faleceu recentemente. E eu já li contos dela. E antes que estes livros escutassem na presença. Eu carreima eles. Porque não é assim tão fácil encontrar os livros desta autora. Novos. Aliás. Nem usados é fácil. Pelo menos nos sítios para onde eu costumo comprar livros. Quanto mais usados. Não me receio sobre o que é que eles são. Sei que quero ler esta autora. Eu percebo mesmo que eles estão aqui. nesta autora. Ora. Esta é... Penso que é a Brenda de Natal. Da Night. A Biblioteca do Século XXI. Novelas Fantásticas. Do Stanislav Lem. Só a segunda parte. Isto tem um índice. Óbvio. Portanto. O primeiro texto seria. O Minuto da Humanidade. O segundo é. Sextermas de Armamentos do Século XXI. Ou A Evolução de Pernas para o Ar. Isto foi escrito. Em. Nem sei quando. Mas. Há muito tempo atrás. No entanto. Parece ser bastante atual. O princípio do cataclismo criador. O mundo como holocausto. Isto promete ser uma leitura interessante. Ora. Estes. Que se fão da troca. Com a Night. Este parece ser super interessante. Eu não conhecia este livro. Acho eu. Era o. Era o. Han. Que basicamente. Nowhere. Ao contrário. É um livro satírico. Escrito em 1862. Leste. Publicado em 1862. E é uma anti-utopia. Para ser. Muito interessante. Muito, muito interessante. Acho que existe. Traduzido para português. Estes estão todos trocados. A ordem. Porque na armação. Troquei toda a ordem. É uma. Série. Sobre o grau. Do. Ou até. Não sei. Como é que é que é que é que é que é que é. Christian de Montella. Não. Não. Fantástico. Obviamente que está ligado. O rei Arthur via a tabula redonda. E. Penso que seja juvenil. O primeiro livro é. O cavaleiro sem nome. Seguido por. A neve e o sangue. A nal do leão. E. A vingança das sombras. Uma leitura interessante. Viu fazer um dia destes. Este. O próximo. Foi mais um. Um dos livros. Da. Da British Library. Tales of the Weird. Que me foi dado pela. Da anatomia do livro. Into the London Fog. E retails from the weird city. Estou bem de ser mais oralista. Porque. Novoeiro e Londres. Andam de mão dada. E tem que ir. Como sempre. Tem autores que eu já conheço. Ah. Estas ali. Ou não. The Demon Lover. De Elizabeth Bowen. Conheço o nome da autora. Não me recordo de já li este. Acho que já li contos com este nome. Arthur Machen. Estou mais ali. Edith Nasbitt. Charlotte Riddle. E.F. Benson. E depois. Obviamente que existem autores para eu descobrir. Eu gosto muito desta equação. Outra Ana. Neste caso. Da Phoenix Flight. Deu-me dois livros. Estou lembrado a minha cara. Eu noutra vida. Poderei ter sido a Nanny Hog. Ou não. Se calhar não que ela. Depois. Há ali coisas que se calhar. Não. 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 Fica bem na personagem. Porque. Ela gosta muito de. De dizer as neiras. Eu nem sempre digo. Nanny Hog. Cookbook. É um dos livros. De This World. Isto é mesmo. Literalmente. Um cookbook. Mas não é só um cookbook. Com receitas. Da Nanny Hog. Também tem receitas para a vida. Algumas delas. Censuradas. Porque. A Nanny Hog. Pronto. A senhora. A senhora é um prato. Basicamente. Tenho que ler este livro no dia destes. E ofereceu-me isto. Vou cegar. Vou cegar com este livro. É Gothic. Gothic fantasy? Não. Isto é o que tenho escrito aqui. Bram Stoker. Horror stories. Portanto. Os contos do Bram Stoker. Contos. Óbvio. Esta parte não interessa. Isto é que interessa. Guardas. Guardas bonitas. Mas que não mostra nada. Porque usa mais. Assim já se. Esta é a capa. A ilustração da capa. Mas é pico branco. E estas edições são lindas. Acho que é a primeira vez que estou a segurar um destes livros. Em mãos. Já vi alguns ao viver cores. Mas ainda não tinha segurado em nenhum. E é branco. Eu acho que posso ter ficado 5 minutos. Feita para olhar para. Para este livro. E com razão. Da mesma maneira que quando abri a prenda da Sofia de Dayla Masters. Também fiquei uns bons 5 minutos a olhar. Porque é esta série fantástica que eu já li duas vezes. E que um dia destes irei reler. Que é o The Guardians. Estes são os primeiros e o segundo livro. Do book 1. Nicholas St. North and the Battle of the Nightmare King. Que é este. E o book 2. Easter Bunnyman and the War Eggs at the Earth's Core. E... Pronto. É fantástico. Eu adoro esta série. Também adoro os livros. Os livros. Adoro os livros. Obviamente que eu adoro os livros. Podia dizer que estou muito gostando bastante do filme. Não é um dos meus filmes de animação favoritos. Apesar de... Os livros expandirem muito mais. Porque supostamente o filme passa-se depois dos livros. E faz todo sentido. Aliás, estou até ligado com o último livro. De alguma maneira. Apesar da história não ser exatamente igual. É uma adaptação. Por último. A Corina. Que já me tinha dado estas prendas em outubro. E que me fez guardá-las embrulhadas durante imensos meses. E eu resisti. Não sei como mas resisti. Este... Esta capa deste livro é fantástica. The Doctor of the... The Tessaly? Tessaly? Tess... Uau. É o que dá a uma pessoa a ter tentado ler isto antes. Mas pronto. The Mysteries of the Greek Detective. E faz todo o sentido. Porque nós estamos a organizar uma maratona. Inspirada em todos os gregos. Também faz muito sentido. Porque isto é uma espécie de... Eu já li a sinopse. É uma espécie de Poirot. Mas em vez de ser belga. Nunca digam que o Poirot é francês. Ou não sei o que queiram ser excomendados. Mas isto é uma espécie de Poirot. Mas grego. Sou muito bem. Sou muito bem. Ah. E vinha com prémio. Alguém que leu este livro quando estava na Grécia. Eu adoro livros em segunda mão. Trazem sempre coisas interessantes lá dentro. E ofereceu-me esta maravilha. Que é o The Reset... É o que está aqui escrito. É um livro que... Isto é uma obra de ficção. Mas é como se fosse... A obra perdida do Dr. Spencer Black. Que supostamente dissecava monstros. E depois tem desenhos. Quase como se fossem desenhos científicos. Sobre os discursos. E é fantástico. Isto. É o livro por dentro. E é mesmo qualquer coisa linda. E eu também fiquei feita para olhar para o livro durante um bom bocado. Quando o recebi. Vou só mostrar mais uma coisa. Porque aqui também se gosta de coisas geeks. Apesar de não ter muita artilharia geek. Tenho livros. Não tenho outras geekices. Mas a Olga e a Knight acharam que me faltava uma coisa geek nas minhas estantes. E eu concordo que faltava-me um Saruman nas minhas estantes. E pronto. As minhas estantes de senhores anéis agora estão muito mais completas. Com este figurino fantástico. E agora arrumar o figurino antes que ele caia e se parta do outro. Foi este o meu book haul. E não só. Mas essencialmente o book haul de Abril. Verão o próximo mês. Há mais. Mas vamos continuar com os livros que vieram por Corina Express. Vocês ainda não os conheceram todos. E são muitos. Até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.